E funcionários do zoológico de Rio Preto lutam para salvar a vida de um filhote de onça parda que foi resgatado de uma usina de açúcar e etanol em Onda Verde. A oncinha foi encontrada caída em uma caixa de contenção e estava muito debilitada. Ela permaneceu por cerca de três dias sem água e nem comida. O animal foi encontrado por funcionários da usina que chamaram a polícia ambiental. Depois do resgate, ela foi levada para o zoológico municipal de Rio Preto, onde permanece em tratamento intensivo, recebendo soro e oxigênio. Já o outro animal resgatado na região estava bem e deve ser solto em breve na natureza. É um gato mourisco, que apareceu em um sítio de glicério. O animal foi acuado pelos cachorros e os donos da propriedade também chamaram a polícia ambiental, que fez o resgate. O gato mourisco pode chegar a mais de um metro e pesar cerca de cinco quilos.